Vamos dar início ao Conexão Policial, conversando com o chefe de emprego operacional do 56º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Diego Valotti. Tenente Valotti, bom dia, é um grande prazer estar com você aqui no Conexão Policial. Bom dia, Otávio, bom dia a toda a população de Itajubá. Mais uma vez é uma honra estar com você, presente nesse episódio, mais uma vez, relembrando os velhos tempos. E estamos aqui para conversar sobre segurança pública, sobre os nossos projetos da Polícia Militar. Exatamente, Tenente Valotti, é um velho parceiro do nosso programa, passou um tempo comandando Paraisópolis, ficou uns 4 anos lá, Tenente? Sim, eu estou no Batalhão desde 2006, passei uma temporada em Paraisópolis, de 2010 a 2014, agora nós estamos de volta. Bom, Tenente, agora você é o chefe do emprego operacional aqui do Batalhão, né? E a PM, ela sempre buscando a parceria com a comunidade, ela tem elaborado uma série de projetos visando se aproximar da população. Bom, a primeira pergunta que eu faço é, que benefícios isso tem trazido para a segurança pública? Bom, dentro da minha sessão, a sessão de emprego operacional da unidade, nós temos o que denominamos núcleo de prevenção ativa. E nesse núcleo de prevenção ativa, estão inseridos os projetos sociais da unidade, são projetos institucionais e projetos de iniciativa dos próprios policiais militares do Batalhão. Nós trabalhamos com os projetos desde 2001, com o ProERD. O ProERD é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. Então, sem sombra de dúvida, são benefícios irreparáveis. Nós temos hoje mais de 55 mil alunos formados no ProERD desde 2001. Então, é um dado muito significante. As nossas crianças que passam pelo ProERD, elas não têm envolvimento com o crime e com as drogas. Então, os benefícios são irreparáveis. A comunidade sente a aproximação da Polícia Militar e, ao mesmo tempo, que auxilia na produção de segurança pública, na prevenção criminal. Com a comunidade próxima da Polícia Militar, as denúncias, elas são realizadas com mais frequência e isso auxilia muito no trabalho preventivo da nossa instituição. Tenente, isso é traduzido em algum tipo de diagnóstico? A Polícia Militar, palpavelmente, ela percebe os resultados? Sim, com certeza. Tanto é que nós vivemos uma série de reduções na criminalidade. A cada ano, nós temos os resultados de redução, eles são identificáveis. Nós temos como provar a nossa redução dos índices de crimes violentos e criminalidade como um todo. Até mesmo na questão de apreensão de drogas, na prisão por tráfico de drogas. E não só o ProERD, nós temos cerca de 10 projetos na unidade. Mas o principal objetivo dessas iniciativas é aproximar a Polícia Militar com a comunidade. Isso cria um vínculo, um vínculo muito interessante que auxilia no combate ao crime. E nós temos, a cada ano, um dado positivo na redução da criminalidade, na questão da apreensão de arma de fogo. E, enfim, são dados perceptivos, sim, que podem ser provados por números. Tenente, nós temos, podemos dizer que o tráfico de drogas, que tem como efeito colateral o roubo, as armas ou a utilização de armas de fogo, é o principal problema? Esse é o centro da batalha da Polícia Militar contra o crime? Bom, a gente tem uma característica muito interessante aqui na unidade, que é o combate ao tráfico de drogas. Posso falar que, praticamente, a cada dois dias, nós temos uma grande apreensão de drogas na cidade. Isso é fruto de um trabalho intensivo, um trabalho incisivo dos nossos militares, para eliminar esse problema social, que são as drogas. Sem sombra de dúvida, Otávio, com a retirada do traficante, isso diminui o envolvimento dos nossos jovens, diminui o contato dos jovens com a droga. Isso reflete positivamente no ambiente seguro da comunidade como um todo. Então, nós temos, além do trabalho repressivo no combate às drogas, aí que entram os nossos projetos. Proed, por exemplo, a criança, ela compreende que ela tem que ficar longe das drogas e da violência. Isso, ela consegue absorver esse conhecimento. Então, além da nossa parte preventiva, que nós fazemos muito bem, por sinal, isso aí pode ser comprovado nos noticiários. Nós temos essa parte preventiva, é tirar as crianças do envolvimento com as drogas, tirar os jovens. Por isso que a gente trabalha nos projetos. Nós temos, o nosso foco principal é a criança e o adolescente, porque eles têm uma capacidade, um potencial de absorver o conhecimento maior. E no futuro, a chance de se envolver com o crime, com drogas ou algo de ilícito é muito pequena. Então, a gente investe nesses projetos, Otávio, principalmente nas escolas. E também a gente consegue trazer o público escolar para dentro do quartel, mostrar a nossa rotina para as crianças e adolescentes. Isso é muito legal, porque cria na criança aquela aproximação com o que, em muitos casos, são os seus próprios heróis. Então, tem projetos voltados às escolas. As escolas vêm aqui ao 56º fazer visitação? Sim. Nós começamos, ano passado, um projeto interessante. Tosco em Ação, o nome do projeto. E ele foi desenvolvido na Escola Major João Pereira. E com base na leitura de um livro, o Tosco, as crianças aprenderam valores, princípios, e foi desenvolvido muito a questão do bullying no ambiente escolar. A gente está buscando parcerias para voltar com o projeto. Além do projeto Tosco em Ação, nós temos o Medio de Ação de Conflito no Ambiente Escolar. Ele é realizado em todas as escolas da cidade, através da nossa equipe Patrulha Escolar. Nós temos uma equipe especificamente para atender as escolas do município, tanto rede estadual, municipal ou rede privada. E nós temos realizado esse trabalho com as crianças. Essa aproximação, esse contato direto. Tanto é que nós temos até uma banda de música. Os nossos militares tocam na banda com os alunos. Isso é interessante, Otávio. Na medida que traz a criança, o adolescente para o nosso lado, eles passam a identificar no policial um amigo, um parceiro, uma pessoa que ele pode contar. E com isso, ele vai crescendo com esse sentimento, vai multiplicando. E ele traz uma série de benefícios com isso. Proporciona com segurança, ele passa a multiplicar as boas ações da Polícia Militar. E ao mesmo tempo que a comunidade passa a ter mais confiança no nosso trabalho. Passa a denunciar mais, passa a participar mais das nossas ações. Isso é muito legal. Agora, esse é um dos projetos. O tenente colocou dez projetos. Quais são as áreas de abrangência além das escolas? Bom, nós temos projetos que envolvem a violência doméstica, muito interessante. Nós trabalhamos diretamente com as mulheres vítimas de violência doméstica. Isso tem nos proporcionado resultados extraordinários. Um trabalho até em parceria com a nossa Polícia Civil, com a Delegacia da Mulher. E um projeto que foi até premiado em 2011, em Belo Horizonte. Um projeto modelo. E nós temos dado continuidade a essa iniciativa. Nós temos projetos voltados às crianças, ao público infantil, ao adolescente, aos pais também. O PROERD tem uma parte direcionada aos pais, porque não adianta nada você ensinar a criança, passar um conhecimento para a criança e deixar os pais fora desse processo. Então, nós temos esse trabalho com os pais, muito importante. Os pais também passam a conhecer as estratégias no combate às drogas e à violência. E nós temos projetos também com relação ao comércio, de proteção. É o que nós chamamos de redes de proteção. Nós temos três tipos de redes de proteção. Rede de vizinhos, a rede de comércio protegido e a nossa rede de indústria protegida. Otávio, hoje nós temos mais de 300 residências cadastradas no nosso projeto Rede de Vizinhos Protegidos. Qual é o objetivo do projeto? É aproximar a Polícia Militar da população, oferecer dicas de autoproteção e estabelecer uma cooperação mútua. Ou seja, o vizinho, o morador, ele passa a preocupar mais com as medidas de segurança, passa a ter uma vigilância mútua com o seu vizinho e, ao mesmo tempo, que estabelece uma conexão com a Polícia Militar. Isso tem reduzido demais a criminalidade aqui na cidade. E, recentemente, nós criamos a rede de comércio protegido, tá? É na área central do nosso município. É uma rede que envolve todos os comerciantes. E o critério que nós adotamos de comunicação foi um aplicativo simples de comunicação, todo mundo conhece. E esse aplicativo, ele permite uma comunicação dos comerciantes com a Polícia Militar. Aconteceu algum delito, tem uma pessoa suspeita, imediatamente a Polícia Militar é comunicada e a nossa chance de resposta, ela aumenta consideravelmente. E a nossa rede de indústrias, que é um projeto muito bom, começou em 2013, envolve praticamente todas as indústrias da cidade e tem por objetivo proteger o patrimônio industrial, proteger principalmente os funcionários na entrada e saída do seu turno de serviço. E também nos proporcionou a prevenção criminal nessas indústrias consideravelmente também. Assim, reduzimos bastante o índice criminal e reduzimos principalmente, eliminamos o medo do crime, que é o principal fator, o fator mais difícil que a Polícia Militar enfrenta, diminuir o medo do crime. Tenente, as pessoas, empresários, professores, que estiverem interessados em participar desses projetos ou se integrarem a esses projetos, como é que eles podem proceder? Só entrar em contato com uma unidade da Polícia Militar, pode me procurar aqui diretamente, aqui na nossa unidade, na sede do batalhão, aqui na rua Antioquo Podes, número 120, bairro Nossa Senhora de Lourdes, ou procurar qualquer companhia de polícia. Todos os militares têm condições de fornecer essas informações e as escolas que queiram participar dos nossos projetos, esqueci de falar do Portas Abertas, um projeto interessantíssimo, as escolas que queiram participar, os comerciantes, as ruas, os bairros que queiram participar das nossas redes de proteção, podem me procurar ou procurar qualquer companhia de polícia, no centro da cidade, no setor sul, setor norte do município. E o contato para a parceria? O contato pode ser diretamente com qualquer policial militar, especificamente comigo ou com os comandantes de companhia, no caso, o capitão Castro ou o tenente Elvos. E a gente faz o cadastro dessas escolas, programamos uma visita, e iniciamos todo um trabalho para que se iniciem os projetos e a parceria com a escola, comércio, a rede de vizinhos ou indústrias. É isso aí, tenente. Olha, muito obrigado por essa entrevista e sucesso nesses projetos. São projetos muito legais que trazem a comunidade, a polícia para uma parceria que combate o crime e pode e torna o todo invencível. Com certeza. A gente acredita que a participação da comunidade nos torna mais forte, mais forte no combate à criminalidade e a população pode contar conosco. A Polícia Militar está sempre presente para auxiliar e para trabalhar junto e para que unidos nós possamos proporcionar um ambiente seguro cada vez melhor na nossa cidade de Itajubá. É isso aí. Eu conversei aqui com o tenente Diego Valotti, que é o chefe de emprego operacional do 56º Batalhão de Polícia Militar no Conexão Policial.